Olá turminha, do primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano do Matê Vamos para a nossa aula, lembrando a nossa música na última aula, ok? Um, dois, três, três E esse voar na ti Foi 280, foi o espreitinho do Mar Foi 280, foi o espreitinho do Mar E nós transmutremos que outras erras, de outro Mar E nós transmutremos que outras erras, de outro Mar Quer o corpo e a cumprir em bala, nós queremos reinar Se não há nada, se não há nada Foi o seu marido, foi o seu filhão do mar Foi o seu marido, foi o seu filhão do mar Se não há nada, se não há nada Foi o seu marido, foi o seu filhão do mar E nós, que vinhemos de outras terras de outro mar E nós, que vinhemos de outras terras de outro mar Temos fóforas que nos recalam, nós queremos reiar Temos fóforas que nos recalam, nós queremos reiar Se não há nada Aí, bela! Para aqui! Show de bola! Então, pessoal, dando continuidade à nossa aula de Sonopastilha Espero que vocês estejam gostando Ok, pessoal? Hoje eu vou mostrar para vocês Alguns instrumentos aqui Algumas possibilidades de efeitos sonoros com instrumento Ok, pessoal? Como eu te falo na descrição da nossa atividade Tem alguns vídeos lá mostrando um pouco mais sobre sonoplastia Sobre os efeitos sonoros mais digitais Vocês podem observar que, apesar de todas as nossas possibilidades tecnológicas E hoje em dia, muita coisa assim que a gente tem na área da tecnologia Está bem avançada Mas a sonoplastia é um negócio meio que diferenciado É mais produzido mesmo através do profissional da sonoplastia Ele mesmo que faz a criação sonora Para ter uma possibilidade real maior Tem uma realidade maior na produção dos sons Ok, pessoal? Apesar de ter algumas coisas que são feitas também Através de instrumentos eletrônicos Ok, pessoal? Tem algumas coisas Nós podemos também gravar os áudios E tentar adaptar aqueles áudios A alguma cena Mas não fica com a mesma realidade Quando você produz aquele som Atuando junto com a cena Você tem um resultado mais imediato Como eu falei na última aula Nós trabalhamos um pouco desse efeito sonoro O ano passado E vocês podem observar que a gente tem um resultado bem melhor Quando a gente produz o som Que a gente está olhando a cena A gente está acompanhando A gente está vivendo também Junto com o artista ali Aquela cena E a gente tem uma possibilidade maior Que tem um resultado bem melhor Entendeu, pessoal? Então vamos lá Alguns instrumentos que o tio fez O tio até fez hoje aqui, ó O tio fez esse rec-rec Com o material mesmo aqui Que eu tenho aqui em casa Que a gente está em construção aqui ainda A nossa casa E tem alguns aqui mesmo aqui O tio fez um rec-rec De conduite De... Que a gente coloca na parede Para poder passar os fios De conduite, ó O cabo O saco não lava o pé Não lava porque não quer Dá para imitar um som do sal Ok, pessoal? Pode fazer outras facilidades também Entendeu? de som, você agregar o selo, eu fiz esse aqui com conduíte e fiz esse aqui também com tubo de PVC observe que o som é diferente, faça aqui a baquetinha dele pessoal, é de palitinho de churrasco esse aqui eu fiz com estou fazendo com chá de fenda, mas eu posso fazer com o pé juntamente e é um resultado melhor no som, ok? se for fazer com palitinho de churrasco não fica com o som bem, tá vendo? o som fica mais agudo mas você faz aqui, você tem um som mais grave, bem mais um volume bem maior pessoal, tá vendo? ok pessoal? então aqui eu consegui eu vi uma cena que eu achei bem legal com eu consegui o som o efeito do som do cabalo correndo eu consegui fazer isso aqui com os copinhos em cima do tapete aqui eu tenho um tapete aqui no chão pessoal e o efeito sonoro da ferragem do material que é colocado na cela do cavalo eu estou fazendo com os talheres aqui Bela, faça para mim por favor os talheres vou fazer o somzinho no cavalo aqui e você faz os talheres aí, ok pessoal? ok? ok pessoal vamos lá, espera aí então 3 e agora isso aí entendeu pessoal? com possibilidades com materiais que a gente tem em casa tá vendo aqui? é o talher a gente não dá nem muita importância nessas coisas e a gente consegue muito produzir muito som ah, muito bem muito bem ela lembrou aqui também quando a gente estava fazendo a criação do recorreco ela pegou isso aqui isso aqui foi ideia dela mesmo que do pente assim dela pentear o cabelo dá para fazer um recorreco também dependendo do tamanho do pente olha pessoal aqui tem um som mais menos volume e aqui mais volume tá vendo pessoal? tá vendo? muita coisa que a gente tem em casa que dá para a gente criar efeitos sonoros ok? como o tio falou a gente vai estar produzindo fazendo uma produção nossa mesmo e vocês também vão produzir um 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 tema contar uma história e fazer uma sonoclastia nessa história também ok pessoal? nossa aula hoje vai ficando por aqui estude ah tem os vídeos que o tio colocou lá na descrição assistam muito interessante os vídeos fala bastante sobre efeitos sonoros como é produzido entendeu pessoal? tem algumas curiosidades lá também referente a som tem um vídeo que leva você a ter uma dimensão bem ampla de como o som o efeito sonoro a sonoplastia ela muda a nossa visão em uma em uma própria cena você vê ela de várias formas essa cena você consegue enxergar várias possibilidades naquela cena ali e te passam outras dependendo como o tio falar a música em si ela é uma forma de expressar os nossos sentimentos através do som e essa expressão e essa expressão dos sentimentos você vai conseguir identificar na música cada trecho sonoro que vai passar lá na música ela vai te passar um sentimento diferente vai te proporcionar um sentimento totalmente diferente em uma cena só observe é bem legal essa cena ok pessoal tchau tchau beijão do tio até a próxima aula tchau